E o governo vai se reunir hoje para debater como é que vai apertar ou não, vai fiscalizar mais, não vai, evitar episódios, né, aqueles que são pontuados como aglomerações do fim de semana que aconteceu e passou recentemente. Fabiane Pazza está na redação integrada, vai trazer as informações para a gente ao vivo. Reunião importante para novas decisões serem tomadas, vamos ver se vem para o caminho da flexibilização ou se aperta o cinto de vez, né, Fabiane? É isso mesmo, Polito, muito boa tarde para você, boa tarde a todos. Essa reunião acontece hoje às seis e meia da tarde, vai reunir diversas autoridades do governo do Estado, também representantes das secretarias de saúde dos municípios, a Agência para Desenvolvimento do Turismo, a Santur, além da Vigilância Epidemiológica e de várias lideranças que atuam aí na frente de combate ao coronavírus. A ideia dessa reunião é que saiam dela novas alternativas para coibir ocorrências como as que a gente vem registrando nos finais de semana, em que alguns estabelecimentos tentam burlar a fiscalização, acabam oferecendo o atendimento como restaurantes e, posteriormente, oferecendo festas e entretenimento, o que acaba gerando aglomerações e incentivando com que as pessoas não cumpram os protocolos com o uso de máscaras e o distanciamento social, o distanciamento seguro de pelo menos um metro e meio. A reunião hoje vai debater essas alternativas e, a partir do que for debatido e trazido para a mesa hoje, novas resoluções, novas portarias podem ser decretadas aqui no Estado. Ainda não é possível dizer se portarias que vão flexibilizar mais ou restringir mais as autoridades. Havia uma expectativa de flexibilização para o setor de eventos nesta semana, mas, por enquanto, o assunto foi paralisado, não seguiu adiante, porque o mapa de risco atualizado no último fim de semana colocou o Estado novamente com todas as regiões no nível gravíssimo. E a portaria, o decreto que está em vigor nesse momento aqui no Estado, proíbe esse tipo de situação. Proibição, festas, pubs, eventos, todos esses eventos dessa natureza estão proibidos pelo decreto que está em vigor até o próximo dia 26, segunda-feira. Por enquanto, a proibição deve seguir, então, por conta dessa situação do mapa, do mapa estar todo no vermelho, todo na situação gravíssima. Mas é uma reunião importante, é um debate importante, especialmente depois dos últimos registros que acabaram colocando Santa Catarina aí no debate nacional com a repercussão de imagens de festas e de aglomerações, especialmente aquelas que tentaram burlar a fiscalização, avisando as pessoas para que voltassem para os seus lugares, para que colocassem as máscaras, porque a fiscalização estava a caminho. Vamos aguardar, então, o que vem dessa reunião que acontece hoje, às seis e meia da tarde. Polito, eu volto contigo no estúdio.